Leão, minha cigana, a espiritualidade vai falar com você, pra quem quer consulta particular, pra saber da sua vida, o sol. Ah, que belo. Clica no link da minha bio quando terminar esse vídeo. O sol, meu amor, é pra você achar. Gente, eu não sei se eu tô ficando boboca, sabe? Bobonona hoje, mas a do signo passado eu me dei vontade de chorar, agora tá querendo me dar vontade de chorar de novo. Ai, gente, a espiritualidade hoje, ainda tem uma carta última pra tirar pra você, aqui. O sol, a chave e os beijos. Que lindo. Eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você pense sobre ela hoje o dia todo. Qual o maior sonho que você tem na sua vida? Qual é a coisa que você mais quer que aconteça na sua vida? É pra você. Não vale falar do outro, do filho, da mãe, do marido, da esposa, de nada. Tem que ser relacionado a você, sua vontade, seu querer. Seu maior sonho, qual é? Escreve aqui embaixo ele. Você vai realizar seu sonho. Meu sonho é tal. Você vai escrever. Irei realizar. Gratidão. E eu irei realizar gratidão. Coloca seu nome no final. Sabe por quê? Que é tão importante você falar sobre o seu sonho, escrever ele aqui embaixo, pra você se lembrar dele. Você pode não estar lembrando desse sonho seu. Porque ele é totalmente possível de acontecer. Totalmente possível. Palpável. Sentido. Realizado. Vai ser realizado. Tem questões pra serem mudadas, tá? Tem coisas que você precisa desapegar. Mas aqui é uma certeza que eu te dou. Que isso vai acontecer. Eu venho com a última carta. Eu sabia. Eu falei já isso. A espiritualidade já tinha me apitado, né? Sobre você mudar algumas coisas. Eu venho com a última carta pra te dar o aviso final. Mas antes, a Bet3k. Aplicativo seguro de jogos. Atestado pelo Quai. Quando terminar esse vídeo, clique no link. Façam o cadastro de vocês. Tem bonificação de todos os jeitos lá dentro. Diário, inclusive. Quando vocês fazem o cadastro, já ganham bonificação. Daí vocês salvam a Bet3k. É Bet, tá, gente? Paga imposto e tudo. Salvam o telefone de vocês. E aí, pronto. Voa lá. Tá? Apostem no que vocês querem. No que vocês gostam. Comedidamente para maiores de 18 anos. Ó o link aqui embaixo. Essa é a louca. Eu disse o quê pra você? Que tem coisas que precisam mudar. Você precisa cortar, meu amor. Alguma coisa precisa ser realmente ceifada da vida. Seja um mau costume. Buscar a reforma íntima. Buscar a reforma íntima. Isso é um fato, né? Mas isso aqui é progresso. Só que ou seja um mau costume. Seja algo que você faz que te prejudica. Seja alguém. Seja um ambiente que você frequenta. Seja teus pensamentos ruins. Tem que acabar. Tem que acabar. Porque você vai ser a pessoa mais realizada dessa vida. Você vai se realizar. É só o começo, tá? Esse teu sonho que você escreveu aqui embaixo. Se você ainda não escreveu, escreve logo. Meu sonho é tal. E irei realizar a gratidão. E o nome. É só o começo. É um sonho. O maior sonho agora. Mas depois desse sonho... Ah, meu amor. Aí não tem freio, não. É como dizem, né? Foguete não tem ré. Pois é. Aí você vai alcançar muito mais outros sonhos. Que você nem imagina. Mas pra isso, existem questões que precisam ser mudadas. Caso você não saiba, você vai fazer uma reflexão pra tentar descobrir quais são as questões que precisam ser mudadas. E pode ser também feita uma consulta comigo particular, né? Pra gente saber do que que se trata. Ok? Mas vai se realizar assim.